Vamos lá pra promo então, pra Ciclopes, vamos ver se eu vou ganhar ou perder, eu espero pelo menos empatar Tomara que não bano Nayad porque nesse mapa, ai que delícia, não que eu não vá perder de Nayad né, até porque não é muito difícil Quem me conhece sabe Rola, ai eu quero rolar Olha, grifo 2, grifo 3, eu tô na promo pro Ciclopes, então assim, talvez dê certo Ai porra, não bani antiquário né, enchantress Ainda bem que eu tenho essa babada aqui que me ajuda, tá ótimo Se eu achar a perfumer, ai que delícia, um forward melhor do que antiquário, pra mim né Volta pro forward, desgraçada Tô até me tremendo aqui, parece quando eu fui na promo pro champion, tô me tremendo aqui Ai, lá tem o Lawyer Vamos no Lawyer né, meus terrores Vou jogar o Warpão bem longe, que não tá indo longe, tão longe quanto eu queria que fosse Ai o Lawyer, já dei uma fechadinha nele Eu vou tentar calar minha boca, porque quando eu fico falando eu me desconcentro, aí me complica um pouco né Eu só preciso matar ele antes do meu Blink carregar Vamos lá, fecha essa área, não fechou Que desgraça Tá, matei Não bem antes do Blink carregar, até porque carregou agora né Mas foi ataque a que, eu tenho que, tá, já tem alguém vindo Tá, ótimo Se eu tivesse mais tempo Eu ia tentar interceptar Mais de longe Mas eu acho que é a perfumer que vai me salvar É isso mesmo Deve sim Então eu já puxo o Warpão aqui A gata não pegou a umidade Hit d'água você toma, gata Sai daqui Antiquária, vai chupar um pau que você ganha mais Boneca de idiota Já vou me xingar pra eu estar jogando de naiade aqui Só porque eu falei que Antiquária é boneca de idiota Ainda bem que passou da meia Quem que é essa gata aqui? Enchantress Porém Eu prefiro a perfumer Eu vou dar Blink no aberto mesmo Só pra eu gastar logo Porque uma hora eu ia precisar dele Não é verdade Quase hein, vagabunda Se você não fosse uma Enchantress Eu tava fudida Nossa, eu não devia ter gastado aquele Blink aquela hora Pra me fazer falta Tá, mas eu sei quais máquinas estão sendo feitas Então eu vou tentar interceptar o decode Que não vai dar muito certo Porque falta uma máquina E eu ia justamente nessa que acabou Mas eu acredito que eu consiga empatar essa partida Vai bater na vagabunda da sua mãe Obrigada, linda Você é muito diva, tá? Se tivesse vindo de forward Ia fazer o que? Podia ter dado um suporte pro lawyer Não é verdade? É verdade Mas aí, ó Fez merda Agora meu TP já vai carregar E eu ainda posso tentar ganhar a partida Eu só preciso ver Que horas que a perfumer vai vir Já tá vindo A máquina tá boa Mas não boa o suficiente Então Essa daqui ainda eu consigo fazer alguma coisa com ela Só preciso detonar a perfumer Na água Na água Ai Tive um orgasmo nos meus olhos Quando eu deitei assim Nossa vagabunda Ui O ciclope vem Gata Ele vem Pois é O ciclope veio Com a peixe on alta E se zumb que vem Se meu ping quiser Socorro Didiz Didiz Amo muito Primeira vez no Ciclope, tá, gente? Só pra avisar É, e é isso Eu até vou ter um print, porque não é todo dia que a gente pega um Ciclope, né? Amei, não vou mais jogar essa Season de Hunter Que faltou um dia pra acabar a Season, é isso Tá, era o Grifo 2, 3 Considerando o fato que eu já peguei o Unicórnio 2 Tá ótimo Tchau